Música Mas eu não gostei, 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 mas eu 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 gostei O qual é o que Jesus diz? Que Deus vivem agora agora? Deus se transforme. Deus te 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 transforme. Não dá-lhe a pessoa que os morrões a ter o que você morra. Eu sou a pessoa que nós morreria em uma casa. Eu te o senhor morreria no meu casa. Eu não morreria em casa. Eu estou correndo fora, porque eu não morreria no meu casa. Eu não posso dizer que ele morreria em uma casa. Aparta do que eu quero dizer que ele morreria em uma casa. Mas o que você morreria é samba. Então eu digo quando estiver aqui eu meürü e vou te dar agora, eu não vou te dar para eu. Antes de nós, eu vou te dar desta vez mais antes de você. E isso nunca estava confiante. Antes de ser te dando pra você, eu tenho que dar a minha nossa vida. Quando está aqui eu vou te dar pra gente. Eu não estou falando. Eu estou dizendo como nós hoje eu estou falando, é diferente de nós estamos falando. que não é muito interessante quando eles não estão passando as pessoas não estão passando e elas estão diferentes do que eles estão passando eles estão passando eles estão passando eles estão passando Deus está passando e Jesus Christ of Nazareth é também rar eles estão passando eles estão passando they are there na mente a sole na mente sofo basemak ene ye el juma ene radebe kati na misi wobinim ene ye ma fo ene be da udi wobedi boni ene de boni ene wachi wade ene be da nama wane ene fa ubi gire da ubi gire ene fa bi da ene ti fri derwa de kasachire me kwa satan kwa na me ye verjan at the age of 16, 17, 18 years a kwa na me ye 18 years ene fri derwa de kasachire me sa e beka kira me peja me yon ke si ene di ye me kati me di kan kati ne wo ne nadi a shi utrim ae se ba abro ni ye kira tu ho ene rade se me kati obe ka kira me mwai yi pa kisinti me kati na wo me mwati ya soli samledi a wun wabi na ye juma ene fa ubi gire da ene fri saa de rade kati na me pe ma ne ame wami fo tisi me mfa ubi gire da ene fri saa de rade kati na me ene fri saa de rade kati na me yes bak ene kati ya nong kwa na wo de je aji me si wo bin yi masoli be gudi ya ube bami 20 yes masoli ene muda ene muda ni pande ye easy to convince human beings a easy to convince eh ni pande ye easy so be daada wamo pati ye ni pegyi labe ti ma daada wamo Proverbs 20, 6, 2 o que o que E é que é que é que ela tentou dê. porque aqui eu não sei o que eles falam de mim, eu não sei lá, mas não sei lá, eu não sei lá, mas não sei lá. Eu não sei lá, é isso mesmo que eu sofrer. Ele não vai se fazer de mim, mas não sei lá. Isso é tudo, tem que fazer mal, comfor, com a cota, com o jujitsu, é tudo. que Porque Porque Goog jab, um pessoal, quem diga eles D alrightha? Olha a tidagem, cử eu feio, hm? Porque significa feio 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 forms bandas também e fica. Há queه receiver e fica branca e fica e fica e fica bra dos da 5 ida fic no global agora fake é Branca chave A pessoa quer dizer, não sei como sexo quer dizer isso aí Elou o que é bom é uma coisa é tão original E quando você ainda fala doculosis que axola porque ela fala toda a vida Eu disse a friendly onde ela fala a vida Do generated a vida Porque experiência com isso é o que ela fala Porque consequemmentira falar durante a vida E quanto ainda ela fala a vida E queste awo que E adjustments Mas todos nós vamos aprender a encontrar e ter venenha Eu posso ganhar uma coisa. Eu vou te contar aqui. Eu vou te contar aqui. Hello. Oi. A minha porta só na minha casa da Anadio, eu vou te dizer que não me lembro de vida dessa. De vida de vida. Meus pais pais. Nós nove pessoas. Nós temos essa coisa com você. Nós temos essa coisa com nós. E eu vou falar sobre isso. e o Jesus Cristo temo e nye obe a dia e nye obe a dia E o que você quer dizer, um eu 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 Amém. 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 Outro Outro Emo, obi, muabem. Emo, obi, muabem. Emo, obi, muabem. Obi, fre, ninyangu, pono. Nu, obi, ninna, ho. Erradini obi, ikasano, nu obi, ninna, ho. Erradini obi, ikasano, nu obi, ninna, ho. Adiena, ou sospechi, obi, se, obi, yali, obi, ou, obi, bom, o dam, yebe, sakin, ne fre, jume, mo. não ab ear nebos nem na madame nini deve ter em terem ele e não pône na casa se we olhar were giant emaguassa sução moderna usa nem se vai já another sou judge inisão se see o papachom assa em joel Bini mau pum o software e was injoel Bini pa mosa fute a deia e na ocorrência en jose aisi a palma no abia de quando a papa vouchar tia young pam no abeden wire we are up áchona na vujina hanyi, obi feni nyanko pono, na obi enyina ho. Obe dream bo, ni amu obi sase siye yeni sensu, mi kemini wakoreti ni mistake, batu ni. Yenye careful. Nasedi yanko mse, papa che no, bonenso che. Ti sei, wade kachose, waye boni mpo, obi kuma, waye boni mpo, obesewe, waye boni mpo, kanebe se, waye boni mpo, wali yebe gu, waye boni mpo, obani be wu, waye boni mpo, kosta o no, wwekshop o no, waye boni mpo, sebe siya. Meso peru ade cha wade be de. E wadi o kasa chem, sa mi mbe tufu no, wafaa, oba buaw, ewa ni ba jesus christ he kema. A fob wo biare ni ho, emma wana wa desu wo yesu mu. No condemnation for those who are in christ. I see that it shall be well with you. I see that you may have your peace of mind. I see that it shall go well for you. I see that there will be uplifting and upgrading. The good dreams you've had shall come to pass. If it is yes, it shall also come to pass. If it is month, it shall also come to pass. And if it is years, it shall also come to pass. I receive it. I receive it. em jesus christ's name amen thank you for your understanding emma ob muwabem sometime in chile chile moobo chile chile manani panty was a yaday oh menta yaday kasu oh messiah yaday kasu sometime chile moobo chile moobo chile manani panty was a yaday kasu kasu when i cast what i will work out which let me watch as you obo our ts yeah but when i can see what i will not as i work out keep us so keep us so mimi chile medium who have been five years yes tell your terminal lord as you didn't keep us me sir you know me who found hello me me when you want me mami and seven one nipa be kawashen abey fo be kawashen sikha be kawashen a kawashen a kawashen and nyan koupol obo bwansu on tenas et ne wa buwang because at chek at chek Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. O Jesus Christ came. O Jesus Christ came. O Jesus Christ came. O Jesus Christ came. o que você acha que você está fazendo tudo isso que já tem? Pois não, eu não vi a pessoa que fica com a diferença. Não temos isso. Eu disse que ela não faz o melhor, ela não faz o melhor, e lhe disse que eles não traz o melhor, mas ela disse que eu estou falando. Ela disse que a pessoa não faz o melhor. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Amém. May the Lord set a table for you in the sight of your enemies. Any bad person who would want to harm you, whether spiritually or physically, who is a relative of you, in the mighty name of Jesus, may he return to them in Jesus' name. What the Lord has said about you, so shall it come to pass. What God has said about you, may it come to pass. Anything said by God about you, may it come to pass.